Comecei no momento em que a street art, de uma forma geral, também estava nascendo no mundo, ou seja, na década de 80, 87, sou da segunda geração de street art em São Paulo. Eduardo Cobra é um paulistano que saiu da periferia do Campo Limpo para tornar-se um dos mais reconhecidos muralistas da atualidade. Eu comecei primeiramente de forma ilegal, com pichação, então isso foi o quê? Com 12, 13 anos mais ou menos. Com 14 eu comecei já com grafite, entendeu? Então eu já desenhava, o engraçado é que antes mesmo da pichação eu já desenhava em cadernos, gostava muito de pintar, etc. Mas eu não sabia que era possível fazer isso nos muros. Mas quando eu descobri que era possível, aí obviamente que eu comecei a fazer os desenhos. Então eu pegava as tintas, pegava os sprays e tudo mais, e pintava vários muros lá do bairro que eu nasci, e as paredes da minha casa também, da minha garagem, do que meu pai ficava doido, mas foi assim que eu comecei. Sua arte urbana começou a ganhar visibilidade por volta dos anos 2000. Autodidata, o artista admite que aprendeu e desenvolveu sua arte ao observar a obra de artistas que admira, e ainda deixa um recado para quem está começando. Se eu pudesse falar alguma coisa, continue, não desista, se afaste do que é negativo, como crime, como droga, como bebida, como violência, tudo isso daí vai levar para um outro tipo de caminho. Agora se for pelo caminho da arte, da paz, do respeito, com certeza vai chegar no lugar bom. Clarissa Brito, para a Rede Vida de Televisão.